E aí, cripto investidores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investimentos em Caô. Eu me chamo Yuri e hoje eu estou aqui para te falar, pois é, de mais um lançamento da Binance. A Binance não para, só esse ano lançou vários projetos do seu Outpool e agora está lançando mais um projeto que esse projeto, cara, promete ser um lançamento gigantesco, não só pelos seus fundamentos excelentes, mas também ele tem como um dos principais investidores uma das maiores VCs, que são as Venture Capitals do universo das criptomoedas, que é a Pantera Capital. Então não se trata de qualquer projeto. Yuri, que projeto é esse? Calma. Antes de falar para você que projeto é esse, já chega deixando o seu like, porque hoje você vai aprender o que é esse projeto, do que se trata, como funciona a tecnologia dele, além também de descobrir uma forma de você ganhar essas moedas gratuitas e concorrer a um airdrop extra no dia do lançamento. Então, poxa, conteúdos como esse merecem o seu like. Então já deixa o seu like aqui, clica no botãozinho compartilhar, compartilha com um amigo seu e, é claro, a dica de ouro, faz um comentário, qualquer comentário aqui embaixo e coloca a hashtag Omni. Beleza? Ao fazer esse comentário e colocar essa hashtag, você vai ter a oportunidade de concorrer a um airdrop extra desse projeto bem no dia do lançamento do mesmo. Beleza? Mas para isso, você tem que ficar atento às nossas lives diárias de segunda a sexta, todos os dias às 9 horas da manhã, ali entre segunda a sexta-feira. Beleza? Mas vamos lá. Sem enrolação, logo deixando claro que esse projeto não constitui esse vídeo, não constitui em uma recomendação de compra. Mas, Yuri, que projeto é esse? O projeto se chama Omni, também aqui na tela do meu computador, já para você ver. Só fazendo um pequeno disclaimer, pessoal, esse projeto aqui, ele tem o nome Omni. Se você for no CoinMarketCap, por exemplo, e você escrever aqui no CoinMarketCap a palavra Omni, vão aparecer vários outros projetos. Então, toma muito cuidado, porque vai ter muita gente falando assim, opa, já encontrei esse projeto em uma corretora, já encontrei esse projeto, vou comprar. E, na realidade, você acaba comprando o projeto errado, trocando o nome, ou melhor, nem trocando, porque o nome é praticamente idêntico, e comprando um projeto com o mesmo nome, que não é o projeto que a gente está falando aqui hoje. Esse aqui é o projeto que nós estamos falando hoje, que ainda não foi lançado, como vocês podem ver. Não tem nenhum dado, porque ele ainda não foi lançado. E é justamente o site que a gente está vendo aqui. Yuri, para que serve o Omni? O que ele é? Pessoal, o Omni, como vocês podem ver aqui no site oficial do projeto, ele é uma blockchain de Layer 2, ou seja, uma blockchain de segunda camada para a rede Ethereum. Como eles mesmo colocam aqui o que eles são, eles dizem o seguinte, o Omni é uma blockchain com propósito de construção, de construir, para conectar os roll-ups de forma segura, através do processo de restaking. Yuri, o que seriam os roll-ups? Cara, é muito simples. Trazendo aqui uma exemplificação básica para você entender o que são os roll-ups, pessoal. Eles servem para aumentar a capacidade de processamento dentro de uma blockchain. É para isso que serve um roll-up bem de forma resumida para você que está começando agora no mercado e não entende muito esses termos técnicos. Tem algumas informações no site para colocar aqui para vocês que eu acho super relevantes. Eles têm muitos desenvolvedores trabalhando dentro dessa tecnologia, mostrando aqui como que ela funciona de ponto a ponto. A adoção do projeto é muito grande, pelo fato de ser um projeto que ainda não foi lançado e já ter mais de 400 mil usuários do ecossistema do mesmo. Cara, isso aqui é realmente fenomenal. Além do ecossistema dele dar suporte aqui para vários líderes da indústria, como é o caso da Engine Layer, da Sushi, da Injective, da Arbitrum, da Flow, da Optimism, da Mentor e mais de outras 20 líderes no ecossistema de criptomoedas. Então, cara, isso aqui é fantástico. Muitas parcerias. No Twitter dos caras tem vários seguidores, vou abrir para vocês daqui a pouco. No Discord, os caras já têm mais de 400 mil membros. E olha que é um projeto que nem lançou ainda, pessoal. É um protocolo muito interessante, é uma plataforma bem didática aqui para você entender como funciona. Tem Testnet também. Enfim, vou partir para o Twitter oficial dos caras, mostrar para vocês, como vocês podem ver aqui. São mais de 409 mil seguidores. Ou seja, é um projeto, pessoal, que tem já uma galera acompanhando já na expectativa de conseguir o lançamento dessa moeda. Lembrando que você pode conseguir ela de forma gratuita já já. Eu vou explicar para você como você vai estar fazendo isso. Como você pode ver, eles já postaram aqui ontem. Se eu não me engano, como vocês podem ver, hoje é dia 13, o dia que esse vídeo está sendo gravado. Então, ontem, no dia 12, eles já publicaram aqui o lançamento no Launchpool da Binance, aqui do projeto Omni. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui agora. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o CryptoRank. E aqui no CryptoRank, o que a gente consegue ver logo de cara? O projeto já levantou mais de 18 milhões de dólares. Ele teve várias rodadas de financiamento. E o que me chamou mais a atenção é isso aqui que eu quero te mostrar. Quem são os principais investidores desse projeto? Eles têm a Pantera Capital, que nada mais é do que uma das maiores vicis do mercado de criptomoedas mundialmente falando. eles são assim... Fala de Venture Capital, de empresas que investem em projetos. Cara, o primeiro nome que vem na cabeça é Pantera Capital. Então, você vendo que essa plataforma, esse projeto, esse protocolo, está recebendo investimento de uma das maiores Venture Capital do mundo, de cripto, mano, já mostra para a gente que não se trata de qualquer projeto. Além de também ter a Spartan Group, a HashFound, a Jump Crypto, a Two Sigma Ventures, vários outros Venture Capital também, investindo no projeto. E como você pode ver, quando você clica aqui em Overview, ele sempre tem um resuminho básico do que é o projeto. Vou traduzir aqui para português para facilitar para vocês. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui é o seguinte. A Omni Network é uma plataforma blockchain projetada para conectar todos os rollups com o objetivo de facilitar a interoperabilidade perfeita entre diferentes redes blockchain. Ele se concentra em melhorar a escalabilidade e eficiência das transações blockchain, especialmente por meio da integração de várias soluções de segunda camada. A abordagem da Omni Network é fornecer uma infraestrutura unificada que fornece suporte diverso para diversos ecossistemas de blockchain, permitindo transações mais fáceis, rápidas, econômicas, em diferentes blockchains. Ou seja, veio para solucionar muito problema. O protocolo é muito bom. A tecnologia é uma tecnologia muito interessante e tem tudo, pessoal, para dar certo. Projeto bom, bem fundamentado, grandes investidores. Deixando claro, pessoal, que eu não tenho como prometer lucros para vocês. O mercado é completamente louco. O mercado de criptomoedas é completamente cheio de volatilidade. Por exemplo, nesse momento agora do mercado, estamos passando por uma grande volatilidade no mercado. Se você estiver vendo no futuro, talvez já estejamos muito acima da volatilidade de hoje, ou seja, em valorização. Mas para você que está vendo esse vídeo aí, entre os dias 14, 15 de abril, provavelmente você está vendo uma volatilidade muito grande no mercado. E a gente sabe que no mercado de criptomoedas, principalmente em períodos de ciclos de alta, volatilidades, como a gente está vendo, são grandes oportunidades. Mas, voltando aqui para o que a gente estava falando, que é o Projeto Omni, quando você vem aqui, pessoal, na Binance Launchpad, esse é o local que você pode estar adquirindo o token. Estou aqui com quatro BNBs fazendo o staking desse protocolo. Mas, Yuri, como é que eu me encontro aqui? Cara, a primeira coisa é que você tem que abrir uma conta na Binance. Vou deixar o link aqui da Binance na descrição para você abrir a sua conta lá. Aí você clica aqui em mais, nessa parte aqui. Depois você cria a conta, faz o Pix para Binance, convertem em dólares, FD, USD ou BNBs para você estar participando desse Launchpool. Aí você vem aqui na opção mais, clica aqui em mais, você vem em Launchpad e Launchpool. Como você pode ver, você pode estar fazendo dois tipos de Launchpool aqui. O primeiro de FD, USD, o segundo de BNB. Eu estou fazendo de BNB, como vocês podem ver. Coloquei aqui quatro BNBs. E você também poderia estar fazendo de FD, USD, que é a stablecoin que a Binance está utilizando agora. Yuri, qual que é o melhor? Para ganhar mais moedas, o melhor é a BNB, porque ele dá um retorno maior. Porém, para ficar mais seguro, o melhor é FD, USD. Como assim, Yuri, mais seguro? Por exemplo, a gente está passando por uma volatilidade muito grande nesses últimos dias no mercado de criptomoedas. Então, muitas moedas corrigiram. Algumas corrigiram 20%, 30%. Então, quando você faz um pool de BNB, você está exposto à volatilidade da BNB. Ela pode tanto subir quanto pode cair. Só que a gente sabe que nós estamos apenas começando um ciclo de alta. Estamos agora para entrar no heaven do Bitcoin, que faltam pouquíssimos dias. Então, a projeção, a expectativa, é que nos próximos meses, até o final desse ano, ano que vem, temos muitas altas no mercado. Então, eu estou fazendo aqui o pool de BNB, independente do risco. Mas se você é um cara mais conservador, pô, Yuri, se não, o mercado está meio esquisito agora. Eu quero fazer algo mais seguro. Então, você pode estar adquirindo o FD, USD, que é a stablecoin que a Binance está utilizando agora. E ali você pode estar colocando essas stablecoins para fazer esse farming. Lembrando que você não está pegando o dólar para comprar a moeda, não. Você está emprestando seus dólares para a piscina de liquidez, para a pool, para o farming. E aí, quando terminar o período de farming, que faltam aí três dias, como eu mostrei, essas moedas, esses dólares, FD, USD, ou as BNBs, caso você faça de BNB, vão estar voltando para a sua carteira, junto com as moedas que você farmou. Beleza? Então, vou clicar aqui, aprei aqui, já cliquei, já veio. Aqui você tem todos os links do projeto. Como você pode ver, eles têm quatro dias de farming. Já estamos no terceiro dia. São aproximadamente 9% do projeto que vai ser dedicado para, entre farming, airdrops, 9% dos tokens, se eu não me engano. Tenho que conferir aqui com vocês. Deixa eu ver se eu encontro essa informação aqui no CryptoRank. No CryptoRank, a gente não tem essa informação. Deixa eu ver aqui se eu encontro esse tipo de informação um pouco mais aqui embaixo. Não. Aqui também não. Ah, encontrei aqui. Como você pode ver, são 100 milhões de tokens. Esse aqui é o tokenomics do projeto. Cara, 100 milhões de tokens é um supply bem pequenininho. Então, significa dizer que essa moeda pode se valorizar bastante, porque ela tem uma oferta limitada. Você vê que vários... Eu posso dar vários exemplos aqui. Por exemplo, o Cardano. O Cardano tem mais de 30 bilhões. E essa aqui tem 100 milhões. Não chega a 1 bilhão. É 10% de 1 bilhão. Então, um supply de 100 milhões no mercado cripto é um supply relativamente pequeno. Você vê que eles têm aqui dividido o tokenomics do projeto para o fundo do ecossistema, 29%, para a equipe, 25,25%, venda privada, 20%, fundo comunitário, 12,67% e outro, 12,52%. Aqui está a divisão do tokenomics. A gente sabe que a divisão aqui que eles demonstram aqui no CryptoRank, ela é um pouco... Não é 100% apurada. A mais interessante seria você entrar no site oficial do projeto para pegar essa informação de forma mais detalhada ou até mesmo entrar nos links que eles fornecem aqui no site oficial. Se você for lá para o finalzinho, eles fornecem aqui o X, o Discord, o Telegram. Você pode estar aqui também dentro do site oficial, estar entrando aqui na comunidade para interagir e ir mandando e-mails, conversando com o pessoal da equipe. Enfim, mas vamos lá. Já estou aqui. Todas as informações do projeto. Quanto que tem de tokens na pool de BNB disponíveis aqui. Quanto vai ser as recompensas em Omni. E aqui, pessoal, é onde você clica para fazer o staking. Por exemplo, eu estou aqui com 4.32 BNBs. Quero comprar um pouquinho mais. Clico aqui em comprar BNB. Aí, eu sou transferido aqui para o spot. Yuri, eu quero vir direto. Você vem aqui, spot, e já cai aqui também. Bitcoin, hoje está dando uma... BNB hoje está dando uma corrigida, como vocês podem ver. Aqui, 529 dólares está chegando aqui. Chegou até próximo de uma região que ela já tinha buscado aqui anteriormente, que é a região aqui dos 498 dólares. Então, está bem descontada. Você sabe que pode corrigir mais. Mercado cripto é louco, é cheio de volatilidade. Mas eu vou aproveitar essa correção e vou comprar mais uma BNBzinha para estar jogando lá. Então, eu vou colocar aqui a BNB. Ela está 529 doletas. Vou colocar aqui uma ordem de mercado. Vou colocar aqui 529 dólares. E vou estar comprando aqui mais uma BNB. Prontinho. Compra feita. A partir do momento que eu compro, eu volto aqui em mais. Vim aqui em mais. Launchpool, Launchpad. Volto lá para aquele mesmo lugar que eu estava. E clico aqui. E vou adicionar aquela BNB que eu acabei de comprar. Como você pode ver, 0.9973. Deu quase uma BNB. Então, eu clico aqui em Staking. Coloca Máximo, Staking. Então, como vocês podem ver, 5 BNBs agora. 5.3 BNBs fazendo Staking desse protocolo. Como você pode ver, você pode resgatar as recompensas de tempos em tempos clicando aqui em Resgatar. Mas eu vou ser sincero para vocês. Não tem a necessidade disso. Porque quando acabar o período de farm, ou seja, quando se encerrar esses 4 dias, você irá receber os seus BNBs de volta na carteira. Assim também como você irá receber as suas OMNIs que você farmou ao longo desse período. Beleza? Então, muito simples. Não tem dificuldade para você estar realizando isso. Vou deixar o link aqui da Binance para você estar participando desse farming, tendo a oportunidade de você estar ganhando moedas. E deixando claro, não se esquece. Faça um comentário aqui embaixo e coloca a hashtag OMNI. Para você estar concorrendo ao airdrop extra desse projeto no dia do lançamento. Deixando claro também que esse vídeo não constitui uma recomendação de compra ou venda. É mais um vídeo para te explicar como funciona esse projeto. E também como você faz para adquirir ele de forma gratuita dentro da plataforma da Binance. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E estamos juntos. Até a próxima. Valeu e tchau. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.